Aô! Cheguei pra cantar com a galera Os tambores vão roubar A voz da floresta Anuncia que a festa Vai começar Chegou Marujada de guerra Brilhou A estrela Mais bela Na aba do meu Chapéu Anunciando O meu Foi glorioso Focos explodem no céu Soldando o boi Como é que é que era azul e branca Desde criança Pega a porra Vamos simbora, simbora, simbora Solar estrela que parece lutar A arte do folclore popular O meu Que lindo Amor É o que te ganhou de emoção A raça que ser Dereça a paixão O meu Foi Mi Amor Eu te amo caprichoso Coisa de bolo, né? Eu sou azul, homem é de boa, que sou eu Vai, 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 vai O amor azul, o amor azul que vida de emoção A raça que cedeia sua paixão, firmeu voz Mais cima, declara o teu amor Eu te amo caprichoso Somos a nossa que arrepia Marujada de guerra, vai!